Música Olá, boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta sexta-feira. Investidores seguem preocupados com a situação econômica global e bolsas caem. Por aqui, a bolsa brasileira recua puxada pela queda das ações da Eletrobras e Vale. Enquanto isso, na Ásia, as bolsas chinesas operaram em queda hoje, embora o índice de ações japonês tenha encerrado o dia em forte valorização. Com isso, a bolsa de Tóquio encerrou a sessão em alta expressiva, pelo segundo dia consecutivo, com a expectativa de que haja medidas mais agressivas de flexibilização monetária por parte do Banco do Japão. Já na Europa, os índices recuam diante de investidores faltelosos. Entre as notícias do Velho Continente, a Grécia pagará nesta sexta-feira normalmente os 5 bilhões de euros de títulos de dívida a curto prazo, graças à emissão realizada esta semana em consequência do atraso da transferência de recursos da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Na agenda econômica europeia, destaque para o superávit comercial da Eurozona, que atingiu os 9,8 bilhões de euros em setembro, depois de um resultado de 5,2 bilhões de euros no mês anterior. Em Wall Street, as bolsas caem diante de investidores decepcionados com os dados da região. Na agenda norte-americana, foi divulgado que a produção industrial dos Estados Unidos recuou em outubro, devido à passante do furacão Sandy. Diante deste cenário, a produção caiu 0,4% em relação a setembro, enquanto que os analistas haviam calculado que a produção aumentaria 0,1%. Por aqui, a bolsa brasileira opera em queda, puxada pela queda das ações da Vale e Eletrobras. Há pouco, o índice desvalorizava 0,66%. E abrindo a agenda de indicadores brasileiros, o indicador Serasa Experimente Perspectiva da Inés de Influência das Empresas, cuja metodologia permite antever os movimentos cíclicos da Inés de Influência com seis meses de antecedência, apontou queda de 1,5% no mês de setembro, em relação ao mês anterior. Já no fronte corporativo, a Eletrobras lucrou R$ 1 bilhão no terceiro trimestre de 2012, elevando o resultado positivo total do ano para R$ 3,6 bilhões nos nove primeiros meses do ano. Na renda fixa, os juros futuros operam em queda. Instantes atrás, o contrato de IDI, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,39%. Já em sentido oposto, o dólar opera com ganhos de 0,29%, medido a R$ 2,00, R$ 0,72. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e Notícias, o seu portal interativo de economia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti